E aí ninjas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um X-Play. Eu sou o Shin, e hoje iremos conferir o início de gameplay de Release the Bridge, um game de ação e aventura de plataforma 2D com uma história nada original. Uma princesa é sequestrada, mas ao invés dela pedir ajuda para o seu noivo, ela tenta provar o seu valor e escapar do seu algoz sozinha. Mas essa tarefa não será nada fácil, já que esse game é um pouquinho confuso e teremos muitos obstáculos mortais, além de inimigos que não irão perdoar. Esse daqui é um indie bem promissor, mas um pouquinho confuso, e que foi um pouco subestimado pelo seu visual simples. Então, para ajudar a fortalecer e a gente já começar esse game, já mando shuriken nesse like, assim juntos, alcançamos mais ninjas. E claro, se vocês estiverem curtindo esse conteúdo, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho e venham fazer parte do nosso clã de se tornar um ninja. Então, bora para action! E chegamos aqui, então, na interface inicial de Release the Bridge, ninjas. Questões de configurações, infelizmente, esse game aqui, ele é bem simples, assim como o side-in que a gente trouxe no canal. Dá uma conferida depois no card aqui em cima para vocês conferirem o vídeo da gameplay desse jogo espetacular. Aqui, ninjas, eu sei que dá para a gente jogar com o controle, ó, o controle tá ligado, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado! Mas o fato é que aqui no menu eu não consigo mexer no controle. Então, vamos começar um novo game. Infelizmente, esse jogo não está PT-BR, mas a gente vai fazer isso entender. Vamos aqui, então, no normal, que é o recomendado. Já vemos aqui que estamos no loading. Lembrando que eu vou cortar todos os loadings para o vídeo ficar mais dinâmico quando tiver, porque esse aqui foi até que rápido. Vamos lá, então, ó. Rapidamente, a gente já está aqui. E aqui agora, ó, mexendo no controle, eu estou controlando nossa personagem. Ih! Nossa, apareceu já um texto aqui. Espera aí, rapidão. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Eu tinha 12 e ele 15. E foi a primeira vez que eu vi meu noivo. Ele era muito bonito e era o único filho da sua família. Sua família era tão forte e eles estavam lutando com monstros por gerações. Nossos pais combinaram um casamento entre nós há 4 anos. Aquele dia eu me tornei sua noiva. Olha só, ninjas, parece que eu jogo pelo teclado, jogo pelo controle, eu não sei. Eu vou jogar pelo teclado, porque o jogo não está funcionando de certa forma, da forma correta pelo controle. Vou deixar aquele de lado. Após terminar o nosso encontro, ele foi para o abismo, a casa dos monstros, para atacar os monstros. E depois de um mês, ele voltou enquanto estava ferido e afirmou que derrotou o rei do abismo. Depois, se recuperou e ele começou, começa a me treinar para ficar forte por 3 anos. Cara, meio bizarro esse tipo de relacionamento, né? Mas ok, vamos lá. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Afinal, ele era o príncipe de seu país e o próximo herdeiro do trono. Enquanto ele não estava em seu país, seu tio fez um movimento para tirar o trono dele. Depois que meu marido, meu noivo sabia, ele voltou para tomar o trono, mas antes de ir, ele me deu um anel de noivado e disse que esse anel está ligado a mim. Assim que você achar, assim que você acha que está em problemas e não sei o que fazer. Diga, ajuda-me, me ajuda, não importa o que é a situação, estou, eu vou até você. Ok, acho que deu para entender mais ou menos, vocês também conseguiram entender, eu tenho certeza. O jogo já começou com texto na cara, né? Dessa forma. Após um mês sem notícias sobre mim, com ele, a aliança do abismo, tá? Depois de uma semana, os monstros veio atacar meu país para me capturar e me levar para o abismo. Acho que o tio dele está tramando e fez um conluio ali junto com os monstros desse possível abismo para conseguir realmente tirar o reino desse rei aí, desse noivo dela, né? Levei um tempo para mais vencer todos, os monstros eram fortes, venho divulgar que é o rei do abismo e ele teleportou instantaneamente para o abismo. Agora começou a minha aventura para sair do abismo. Ok. Caracas, chegou aqui um bicho, não entendi nada. Estou jogando no mouse teclado ninjas, mas vamos lá, já deu para a gente poder ter uma ideia mais ou menos. Barra de espaço a gente consegue pular, o A e o D a gente consegue andar de um lado para o outro. Já vejo que tem esse inimigo aqui, apertando o E eu consegui falar com ele. Meu nome é Rocky, eu sou o guia nesta terra. Eu deveria... Deve estar ciente que todos aqui chamam seu noivo de monstro. Como assim, mano? Só porque ele é um humano que veio atacar a galera aqui embaixo, ele é um monstro? Não faz o menor sentido. Todos até eu tenho medo dele, queremos nos vingar dele, mas como sou um guia... Guia, não quero me envolver em nenhum problema com vocês. E... Como você vê antes dos quadros informativos, ajudarão a saber as teclas que você precisa apertar para seguir em frente. Legal, então vamos lá. Esse monstrão que acabou de aparecer aqui é um guia. Ok. Vamos lá então. A e D a gente consegue se mover do lado direito e esquerdo. Barra de espaço a gente consegue pular. Dois para frente, ou melhor, segurando o shift a gente consegue correr tanto para trás quanto para frente. Segurando o W para si. O W ela olha para baixo. O D ela não faz nada, não faz o menor sentido, mas ok. Vamos lá então. Pulando aqui na parte de baixo. Já vemos aqui que tem um outro personagem que eu não faço a menor ideia. O K. Mentira, o K e o F é o A. O K. O E. Meu Deus, tem uma cachoeira aqui. Ó, vamos lá. Então. Não jogo com mouse e teclado, o que é bizarro, ninjas. Jogando pelo teclado, vamos lá. Quer dizer, pelo controle. É engraçado porque aparece o controle, mas eu jogo... Aparece as teclas do teclado, mas eu também consigo jogar pelo controle. Certo. Aqui é um simples inimigo para você... Ok. Mas primeiro... Você deve usar os dashes. Certo. Use o ataque dash para... Beleza. Então vamos usar o ataque dash. O ataque dash é esse daqui, ó. Certo, já usei o ataque dash, moço. E aí, era só isso? Beleza, vamos lá, então. Eu vou seguir com o controle porque eu achei que jogando pelo teclado é meio bizarro, porque você aperta as teclas do teclado para fazer os ataques, o que é um tanto quanto diferente. Certo, apertando então o mouse... Olha só, com o mouse ele fala que também eu consigo dar o ataque, mas não faz o menor sentido. Beleza. Temos aqui então um piriquitinho que saiu voando. Pegamos ele ali. O inimigo está aqui na frente. Falando sinceramente, ninjas, o jogo está... Meu Deus, eu pensei que o bicho tivesse morrido, ele não morrer, ele estava me atacando. Sinceramente, o jogo está muito bonito. É um pixel art charmoso. Olha só. Um morango. Recuperamos nossa vida. Tente atentar a todos os detalhes que o mapa nos apresenta, porque eu realmente não estava entendendo. Beleza, destruímos essa plataforma, pegamos aqui um elemento que eu não faço ideia do que é, talvez para abrir a porta aqui debaixo. A gente pode quebrar esta caixa para pegar os elementos ali debaixo. Meu Deus, o bicho me ataca mesmo. Eu não consigo quebrar o movimento de ataque dele. Olha, eu tenho que atacar e correr. Atacar e correr. Beleza, pegamos mais um piriquito. Na verdade, cinco piriquitos ali, em cima. Na questão da interface, ela parece ser bem simples, tá, ninjas? A gente tem a barra de vida lá em cima, entre outras coisas. Vamos seguir aqui. Vocês viram que a gente, com o nosso inglês aqui, a gente está conseguindo se resolver. Na verdade, estou usando o Google... Eu estou usando o Google Lens, porque ele ajuda bastante. É, esse lugar está trancado. Essa porta está trancada. Deve derrotar o The Black Sun para conseguir passar, muito provavelmente. Beleza. Ok. Ah, tem que se derrotar este inimigo. O estilo visual cartunesco está muito bonitinho, ninjas. Gostei, de verdade. Achei bem interessante. E eu não sei para onde o inimigo está indo. Caraca, o maluco me soltou uma nuclear aqui, mano. Está louco? Beleza, matei esse bicho. Ele me dá dano à impressão minha. Beleza, conseguimos destruir. Caraca, o estilo artístico desse jogo está muito bonito, mano. Embora ele seja um game super indie, ele está muito bonito. Trilha sonora ficou em silêncio. Não entendi exatamente o porquê. Ganhei algumas coisinhas aqui. Ok. 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 Estou apertando no controle. Não está indo. Vou apertar o S ali em cima. Vou com o mouse ali em cima para tentar fechar. Beleza. Caraca, que bizarro. Tenho que jogar pelo controle e pelo mouse. Está tudo certo. É aqui, ninjas. É a realidade da experiência gamer. Vamos lá, então. Está bom. Então, o que o Rock está falando é que a gente tem um slot ali com habilidade ou sem habilidade. Apareceu uma barrinha azul debaixo da nossa vida que demonstra que a gente agora tem uma possível habilidade. Se eu apertar o Tab, a gente consegue ver os nossos skills. E ela consome a barra. Beleza, então. Escolha a sua habilidade, sua skill, no caso, e tenha certeza de que... Ok. Beleza. Quando você não tiver o suficiente, tem que... Ok. É... Caraca, que é o tipo de habilidade. 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 Uhum. Beleza. Está certo, então. Olha só ali. A gente já tem ali o tutorial na tela para a gente poder entender. Vamos lá, então. Apertando o Tab. Ah, tá, ninjas. Ali embaixo, está escrito No Skill. E aqui a gente tem o Blood Slash. Como é que eu faço para usar o Blood Slash? Ó, vamos lá, então. Quero usar o Blood Slash. Um, dois, três. Um, dois, três. Estou apertando um, dois, três. Não está indo. Ó, eu apertei o Tab. Estou no Blood Slash. Ele está falando que eu tenho que apertar o botão... Ó, eu estou tentando fazer, mas não está indo, ninjas. De qualquer forma, vamos seguir. Realmente não entendi como funciona. Meu Deus, é uma criatura gigante, mas ao mesmo tempo ela não é inimiga. Ok. Tanto faz, eu sou o Wolverine, mano. O mestre guia desta área. A porta irá se abrir quando você derrotar o Crizen Chaos. Ok. Beleza, então vamos seguindo o progresso. Tem um caminho para cá, pelo que eu estou vendo. Mas aparentemente nem dá para entrar ali. Vamos quebrar essa porta. Cada área vai ter um inimigo diferente. Gente, engraçado, ninjas, eu estou sentindo falta do áudio do jogo. Eu não consigo mexer em nada aqui no menu, tá? Eu só voltando para o menu principal. Mas o áudio do jogo simplesmente morreu, tá? A princípio, o jogo parece realmente ser bem bonito. É um indie. Lembrando que se você quiser dar um apoio, não esqueça de mandar um shuriken nesse like, porque isso ajuda demais a divulgar este vídeo. E também fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais. Beleza, tem alguns itens ali. Tipo, algumas coisas. Olha só, deu um save ali. Estranho, mano. Eu passei aqui, ataquei o negócio e não fez nada. Aí, de repente, fez. Funciona quando quer. Esse jogo está muito louco. Princesa. Ok. Outras terras. Pink Land. O problema é que quando você entrar em Crizen Cows, a área... Tá, tem um... Ok, beleza. Praticar... Ok, a gente tem que praticar. Eu não entendi muito bem. Parece que a gente tem agora aqui um possível sapo vendedor. É isso mesmo? Olá, meu amigo. Olá, meu amigo. Nós estamos fechados? Como assim, mano? O cara está ali, eu tentei falar com ele e ele está fechado. Ok. Parece que eu consigo usar aqui alguma coisa. Não tenho certeza. Eu consigo entrar usando um consumível. Cara, está estranho essa tela, hein? Bele. Matamos ali o inimigo de cima. Meu Deus do céu, é uma piranha? Caraca! Eu pensei que era um coletável, é um inimigo que está atacando a gente. Cara, não estou entendendo nada desse jogo. Ele está muito psicodélico, gente. A gente... A piranha voltou para atacar a gente aqui, ó. Aqui, ó. A piranha voltou para atacar a gente, ó. Sério, eu não estou entendendo nada, ninjas. Eu não consigo mais pegar também os itens ali, ó. Eu estou atacando geral. Ó, eu não... Ah, agora eu consegui pegar os bichinhos. Eu não estava conseguindo pegar os bichinhos até agora. Ó, eu estou... Eu morri. Eu morri. Ah, a princesa morreu. Ok, a gente volta do save que a gente deu. Ninjas... Assim, o jogo é meio maluco. Eu não tenho mais trilha sonora. Está tudo muito doido. Se eu continuar para cá, ó. Eu posso entrar e invadir essa área aqui, ó. Que é para tentar matar esse inimigo. O mouse está na tela. Às vezes eu esqueço de tirar ele da tela, porque... Eu... Enfim. Eu acho que eu vou morrer, hein. Os itens estão indo sumindo na tela ali em cima, hein. Ó, eu peguei mais um periquito. Voador. Mas eu estou sem vida, praticamente, né. E o bicho vem e me ataca por baixo, mano. Que safado. Ó, recuperamos nossa vida. Beleza, recuperamos nossa vida ali. Beleza. A gente matou ele? Parece que a gente matou ele. Matamos o bicho. Não entendi nada. O jogo é muito louco, gente. Sério. Eu morri e caí no espinho, mano. Morri igual o Mega Man, velho. A princesa morreu de novo. Tá, e a gente volta daqui. Só que aí, o bicho... Ah, mentira. A gente vai ter que matar o bicho de novo. Não, eu vou seguir reto. Não vou matar aquele bicho lá, não. É muito confuso. É tudo muito confuso nesse jogo. Mentira, agora o bicho está aqui. Nessa área. Caraca, o... Pô, a piranha maluca me matando, velho. Cara, eu não estou entendendo nada desse jogo. Na moral, ninjas. De fato, essa mina... Tá. Morri. O bicho fica me perseguindo. Está pior que Super Mario, mano. Difícil, hein. Ninjas, de qualquer forma, acho que eu ajudo para vocês terem uma ideia de como que esse game está. Ele está meio confuso. Ele não está muito bem direcionado. A hora eu tenho que jogar com o mouse teclado, a hora eu tenho que jogar com o controle. Jogar com o teclado aqui, eu tenho que... Enfim, é meio... Enfim, é meio loucura. De qualquer forma, não esqueça de mandar o seu show aqui nesse like. Isso ajuda demais, principalmente, em divulgar esse vídeo. Espero que os desenvolvedores vejam esse vídeo e consigam aí esclarecer um pouco das dúvidas que a gente teve. Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo. Aproveite também para conferir o vídeo com os lançamentos do mês de novembro, que está recheado de games. Ou também esse outro aqui, caso ainda não tenha visto. E para vocês que ficaram até o final, meu muito obrigado, fiquem em paz e até mais. Fui! 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 Fui!